A CIDADE NO BRASIL 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 Mais alguma coisa Pra vossa senhoria Sal Troquei um Sal É de graça, não é? Sal é de graça Pouquinho de sal aí, por favor Ahn Pouquinho de sal, né? É só... É que não gosta de abusar muito, né? Não, não, não Só um pouquinho de sal aí, por favor Ahn Salzinho aí, ó Ovo de galinha é bom, rapaz. Ovo de galinha é muito bom, só não gosto muito de ovo de pato, só não como ovo de pato. Ovo de pato, por que ovo de pato não come? Porque pato não bota ovo, a galinha que bota, o pato não. É bem engraçado, bem engraçado, bem engraçado. Rapaz, tá bom. Tá bom, né? Certeza que não quer um pedaço não? Não, pode comer, rapaz. Tô só admirando aqui. Ah, então tá de boa, rapaz. Porque eu amo gente folgada, sabe? Ah, é? Não, tem as pessoas que ficam abusando aí. Eu não gosto também dessas coisas, não. Tem pessoas que ficam abusando, né? Uhum. É, eu não gosto disso, não. Também, né? Graças a Deus. Que, meu Deus do céu. Gosto de incomodar ninguém, por isso que eu mesmo faço as minhas coisas, aquela coisa do teu, pra não incomodar. É, com certeza. Então tá certo, tá bem certo. Eita. Quer que eu guarde também? Bota no lixo também? Pode tirar, por favor? Pode tirar, né? É. Ainda bem. Eita. Tirar, né? Assim, tem como tu conseguir um copinho de água aí gelado, não? Copo de água gelado, né? Bem geladinho, por favor. Bem geladinho, né? É. É de graça, né? É de graça, é de graça. Pô, então... Vou querer. É um copo trincando, gente trincando. Faz favor. Um minutinho, Luiz. Vou dar um negócio aqui. Um tanto quanto masculino. Ai, com M e E maiúsculo. Veja só. Água gelada. Eita, rapaz. Bem geladinha mesmo, né? Bem geladinha, é. É, rapaz. Olha, olha, olha. Vou logo avisando que o açúcar não é de graça, não, viu? Hã? O açúcar é pago. Não, não te aperrei, não. Esse quiçúcar aqui já vem com açúcar, rapaz. Já vem com açúcar, né? É, já vem com açúcar, porque já vem na medida certa. Eu não gosto muito de estar aí incomodando, não, né? Aí eu comprei isso aqui que já vem com açúcar, maracujá. Maracujá, né? É bom pra acalmar. Pra acalmar, né? É, às vezes as pessoas ficam estressadas. É, ficam estressadas, né? Esse negócio, né? Aí o suquinho maracujá é bom porque dá aquela acalmada, aquela coisa toda. Tem gente que chega e incomoda, né? Dá raiva, né? É, rapaz. Mas... Tá bom. Tem agulhazinha não pra mexer, não? Não, não. Não gosto de incomodar, não. Meu dedo aqui tá limpinho, eu já... Detetizei, sabe? Tá bem, tudo bem, tudo bem. É, só pra dar uma desentalada aqui, porque o ovo aqui, né? Desceu ali. Entendi. O ovo tava pesado, tava, né? Suquinho maracujá é bom, rapaz. É bom, é bom, é bom. Eita, tava entalado aqui o ovo. Só pra... Desentalou, né? Foi, rapaz. É, né? Bom agora, né? Um pãozinho, né, rapaz? Pois é, né, rapaz? Um pãozinho, né? É, só pra dar uma... Um pãozinho que não seja, né? É, isso aí mesmo. Vai querer uma vaguinha também? Não, não, não vou não, pô. Vou não. Gosto de estar incomodando as pessoas. Ah, graças a Deus. É, graças a Deus, né? É, eu sempre ia no prevenido, sabe? Com a minha... Com a minha peixeirinha aqui. Ah, peixeirinha, né? É, pá. Depois eu vou querer ele preenchado, só certo? Ah, tranquilo. Aqui corta tudo, rapaz. Corta tudo aqui. Aqui é da boa, rapaz. Corta a cabeça também, será? É. Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha casa. Essa barata, essa barata é um... É um importuno, tá certo? Não é barata, né? Na cama, né? Ela incomoda essa barata. É, pois é aí, né? Lixo aí, por favor. Ah, o lixo. E lari. Você deu um guardanapozinho também, viu? Não, não. Queria estar de boa. Boa, né? Olha só, rapaz. Coisa bonita, né? Vai um pedacinho aí? Não, muito obrigado. Pode comer. Fazer com queijo é bom, rapaz, né? Eu não quero incomodar. Ah, então se preocupe, não. Não tem que incomodar. Se quiser, nós divida aqui no meio. Jamais. Eu incomodar, jamais. Não é nem um copinho de sujo, não? Muito obrigado. Pode tomar. Maracujá, maracujá é bom. Maracujá, né? Bom que acalma as pessoas, rapaz. Acalma, né? Ah, uma... Que bexiga, né? Ah, muito bom, muito bom. Muito bom, né? Ó. Tá vendo aquela mulher ali, ó? A cara de azul? Sim. O que é que tem ela? Oxi. Maior safada, rapaz. Já ficou com os homens tudinho aqui da redondeza, rapaz. Safada. Só eu mesmo. Só eu mesmo. Já peguei três vezes ela, rapaz. Só eu mesmo. E o marido dela? O marido dela eu não peguei, não. Mas ela eu peguei. Mas o marido dela, não. Escuta uma história, pô. Na moral mesmo. Hum. Adivinha. O que? O marido dela sou eu, sabia? Olha. Olha ela lá pegando de novo ali, ó. Agarrando com o outro. É o que? Como assim, mano? Oxi. Epa, Maria. Mas fila da mãe, doido. E aí. Opa! Tu aqui de novo, Silvio E se arrumar confusão, foi? Que confusão o que, seu mano? Eu sou lá onde arrumar confusão, rapaz Eu sou da paz, rapaz O negócio de confusão não é comigo, não Hoje tá pro fórum Tá bom, aí tá certo, então Tá certo Vai querer beber o que? Beber? Sim Tu tem o que de graça aí? De graça que era não, Silvio Nada, Silvio, nada Não, não é uma cortesia? Nada, Silvio, nada Não começa não, Silvio Nem aquela cota pro negro, não tem nada Tem nada, nada, nada Aqui não é nem, Oxi Ah, então nesse caso aí eu vou beber não Vou beber não, parei de beber Parei, eu falei não Parei de beber, o meu médico falou não Para de beber e tal Aí eu tô pra manter a dieta aqui, sabe? Eu parei de beber, tô mais nessa medida de beber não Aí eu parei mesmo de vez aí Tá certo Então, homem Então o que? Então o que, homem? Deve fazer o que aqui se não vai beber? Ah, não, sabe o que? Olha o sol aí, ó Tá quentão, rapaz Aí eu digo, não, vou dar uma paradinha ali Pra esfriar um pouco, né? Aí o calor, aquela coisa toda Depois eu pimba Aí eu pego o meu destino aí Eu tô só de boa aqui, sabe? É, mãe, o sol tá quente mesmo Tá, tá quente, seu mané Ó, tu sabia agora que eu tô profissional Nesse parada aí de previsão do tempo? Oxi, tá conversando besteira, Silvio? Que conversando besteira o que, rapaz? Eu consigo dizer pra pessoa Assim, quando vai chover Se vai chover Se vai fazer só A pessoa se programa pra poder sair Não, não, não Essa brincadeira é tua, Silvio? Ah, pois se for assim Amanhã vai fazer o que amanhã? Olha, normalmente eu cobro Pra fazer as suas previsões do tempo Mas pro senhor aqui que é meu cheiro Eu vou fazer de graça aqui Liga aí, vai, liga aí Amanhã, presta atenção pra tu se programar Amanhã é tira e queda, ó Se não chover amanhã É porque vai fazer sol Certeza, rapaz É certeza isso, né? E se fizer sol É porque não tá chovendo Eita, Silvio Tá vendo? Não tem perigo não de eu errar não, rapaz É tira e queda, é batata, rapaz Eu ainda não sei Porque eu paro pra escutar tuas besteiras, Silvio Eu não sei ainda Eu vejo Silvio, não é? Oxi Vai se mora daqui que eu vou trabalhar Eu tô trabalhando, Silvio Tô trabalhando Opa, tudo bem? Eita, tá certo, mano? Bota uma dose de pinga aí pra mim, por favor Eita, é a dose de pinga, né? Eita, tá certa Bota o pau do índio, viu? O pau do índio Eita Bota aí, bem Bem no capricho Bem fermentado, viu, Mariano? Bem fermentado Aí, ó Hum, o telefone tá tocando aqui Deixa eu ver quem que tá ligando pra mim Alô, eu vou aqui Não Alô? Oi? Alô? Isso Quem é? Oi? Não, cara Ô, ô Ô, seu Mariano Cadê? Bota a minha dose aí Ô, gente Tá bom, você tá mandando, né? Bota aí Bota no capricho, viu No capricho Do pau do índio, esqueça não Viu, rapaz? Tá aí, ó Tô tocando de novo Não tá dando nada ligando pra mim Alô? Alô? Oxi Alô? Não tá dando nada ligando pra mim Só que mais um ainda Tão aqui assim da certa Ô, seu Mariano O que é? Bota a dose aí de cana Rapaz Eu já falei a você Bota no pau do índio Eu tô botando no pau do índio Não tá com a metiga Ó No capricho, viu Tá Quem vai caprichar aqui, senhor? Rapaz, esse telefone tá tocando Mais do que Meu Deus do céu Não Telefone pra tocar Alô? Alô? Fala, rapaz Ô, seu Mariano O que é, rapaz? Esse copo tá furado aí Rapaz Bota a dose de pinga, seu homem Vai Isso é desculpa que tá bebendo muito Bota de vez, bota esse Eu vou trocar de copo aqui Agora eu já falei a você Bota o pau do índio Viu? Vamos Ele tá aqui pra tocar Ô, meu Deus do céu Que abuso, né? Alô? Ah, não vai atender não, né? Ah, eu vou desligar Ó, seu mané E eu Você tá com maricais comigo, velho Ei, rapaz Esse é o sujeito Faz bem comigo Deixa o maricais comigo Coloca a dose aí Viu? Ah E coloca agora Uma dose dupla Viu? Ah, rapaz Tu tem que ter tudo aí Vai ver como tô se água Tem que ter cuidado Pau do índio, viu? Pau do índio Pau do índio Aparece Tá, tô tudo aí Tem que ter cuidado aqui É uma outra pessoa Espera que eu vou fazer uma ligação Alô Alô É da funerária Prepara um cachorro aí Que eu vou mandar um dedinho pra ir agora Pau do índio Pau do índio Pau do índio Esse carro agora Pau do índio Tá ficando doido, seu carro Olha o charo aqui, homem Pau do índio Pau do índio É que eu tô bebendo a minha bebida, Saman Ah, tô bebendo sim Você tá bebendo, né, rapaz? Eu não bebi nada Bebeu não? Não Pau do índio E vai que manda Não, eu não vou pagar não Eu não bebi Não vai pagar não, mas ó Não vai pagar não, né? Ah, eu tá Tá bom, eu pago Eu pago Tá bom, né? Tá bom, né? Quanto foi? Quanto deu? 100 conto 100 conto, seu manuel Não, eu vou pagar 100 conto Com 6 dólares, seu manuel Se falar a mulher do bem Bora, sai logo Ô, não sabe o que nada Me dá isso aqui tudo Vai que bora, vai Vai, sai daqui Oxi Ah, perra outro, rapaz Rapaz Rapaz, esse escrava Isso aí, seu manuel Esse escrava Não sabe beber Aí fica afrontando as coisas aqui Arrumando confusão aqui Porque não sabe beber É um absurdo, né, eu gostei Ainda bem Ainda bem que eu 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 disse pro senhor Ainda bem que eu parei de beber Pra não tá arrumando essas confusões aí Que os cabos arranjam aí Tá? É, 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 é Agora eu, eu, eu Tá engasgado, né? Eu já vou Vai lá, vai lá Vou o que? Eu parei de beber E aí eu vou Eu, eu vou Vai lá, vai lá Epa, maninha Eu sou malaca Sabe de nada Eu sei de tudo Eu sou malaca Oi meu bem Tá, eu e seu Eu tô com saudade de você Tá certo? Tá bom Ô meu bem Tchau, tá? Não, não DELIGA VOCÊ Já DELIGOU? Eita, Jesus E aí, seu moleque Ô, Silvininho Tô aqui de novo E aí, tá tudo em ódio? Tudo em ódio, Silvininho Tudo tranquilo, hein? Graças a Deus Tudo normal Silvininho, fala logo o que tu vai querer Vai, fala logo Ah, meu Vê um copo d'água, hein? Água Água? Tô com uma cedrezinha aqui Eu queria uma linha pra dar uma olhada na goela, sabe? Tô não sei não, Silvininho Tô não sei não Águinha aí, rapaz Oxe, não vai negar Vai ter um dia que eu vou me estourar contigo Calma aí, seu moleque Oxe, calma aí, rapaz Deu muito nervosinho aí Tá tudo certinho, né? Graças a Deus Ah, então tá bem Tu bota água no copo de pinga, né? Como se fosse pinga Ah, não é algo Tem outro copo não pra aguentar, não? Ô, Silvininho Já que tu tá aqui Me faz um favor, viu? Eu tô apertado pra caralho Fica aqui, pô, vamos ver isso Pode, vai pra onde? Tô aqui no banheiro Ah, vai mijar, é? Vou cagar, cara Ah, vai cagar Vai lá, pode ficar Pode ir, pode ir Que eu tomo de conta aqui Que eu olho aqui pro senhor Tá gelada, bem crocante, rapaz Poxa, tá tocando aqui, rapaz Ô, seu Manoel Ô, seu celular tá tocando aqui, viu? Quem é, rapaz Rapaz, eu acho aqui que é a sua esposa Sua esposa Ô, mas atenda aí Dê-lhe que eu não posso Não, que eu tô ocupado Tá, vou atender então Opa Quem é? Não, não, não É o Severino Pinto com dois P E aí? É o quê? Não, não É porque ele foi no banheiro Ele foi no banheiro Tava meio apertado Pra dar uma cagada, sabe? A riar, sabe? Tava com dor de barriga E ele foi no banheiro cagar Ô, Severino Me faz um favorzinho Pergunta pro meu marido Se eu posso comprar Uma bolsa linda Maravilhosa Que eu amei Que custa 700 reais Pera aí Que eu vou perguntar aqui pra ele, viu? Vou perguntar, pera aí Ô, seu Manoel Seu Manoel Oi, Severino Ô, seu Manoel Ô, sua esposa Tá perguntando aqui Se pode comprar Pode, pode, pode sim Pode sim Pode? Pode Oi É, ô Seu marido falou que pode Pode? Ah, beleza Ó, agora faz favorzinho pra mim Pergunta pra ele Se eu posso pegar um vestido de noite Coisa mais linda Maravilhoso Que eu vi Que custa 2.800 Mas dá pra dividir duas vezes um cartão Uhum Tá, tá Pera um pouquinho aí Que eu vou perguntar aqui pra ele também Pera aí, viu? Sai daí não Ô, seu Manoel O que é, Severino? Ah, sua esposa aqui Pode, pode Agora deixa eu ficar aqui em paz, homem Alô? Ó, seu marido falou que podia Pode, pode, pode Qualquer vez Pode Não deixa eu ficar em paz Ele falou que podia Pode? Ai, não acredito Ó, só mais uma coisinha só, tá? Agora você pergunta pra ele É, se eu posso pegar Um iPhone 12 Pro É, ele tá baratinho Ele tá no valor de 8 mil Pera aí que eu vou perguntar aqui pra ele de novo Pera aí, viu? Seu Manoel! Ô, Severino! Ó, a sua esposa tá perguntando aqui Se pode É, comprar um celular aqui Dividir em 10 vezes Pode, eu pode Pode? Pode Pode Ó, ele também falou que pode Podia Pode comprar então aí Compre aí que ele falou Podia porque pode Ai, que eu moro Eu tô muito bonzinho hoje Obrigada, viu moço Obrigada, obrigada, obrigada Ai, tchau Ai, não acredito Ai, tio Eita, meu Deus, senhora Ave Maria Eita, que tá movimentado hoje não aqui, viu? Tá parado Quase que eu morro, viu? Você viu? Não quer se for na barriga? Tô mesmo, seu Manoel É, o senhor veio, né? E trouxe a Catíndia junto também, né? Pelo amor de Deus, seu Manoel Foi bravo o negócio aí, né? Ei, mas muito obrigado por ter me deixado aqui Que isso? Não, não, tô aqui Pra que servem os amigos, né? Né? Pra ajudar? Exatamente Tô aqui pra ajudar Não apareceu ninguém, não Graças a Deus O movimento tá parado aqui hoje É, tá sem movimento geral aqui Paradão mesmo Mas, mas aí Tu vai querer alguma coisa? Que eu? Não, vou querer nada não Hoje eu tô de boa Tô tranquilo Tá bom, então Eu já vou Vai lá, Simrinho, vai lá Já vou porque eu tenho as coisas pra resolver Aí eu já vou indo aí Tá certo Até mais então A gente se fala por aí, tá bom? Até mais Valeu Eita, rapaz Primeira vez Primeira vez que esse menino Nem me deixou de prejuízo Nem me deixou de cabelo em pé É, é assim que eu gosto, né? Oxente Ah, notificação do cartão de crédito Mil e setecent Setecent Nove mil reais Que? Mas, mas, que brincadeira De mau gosto é? Mas, que? Não, não Vai ter que me explicar Ai, meu Deus do céu Jesus, que? Ô, Cláudio Tereza Que história é essa, Cláudio Tereza? Nove mil reais Mil e setecentos Cláudio Tereza Que história é essa, Cláudio Tereza? Quem mandou? Quem foi que mandou, Cláudio Tereza? Severino? Ah, aquele que fala da... Ué, fala o seguinte Tá? Bota tudo aí de volta Pede reembolso ligeiro Não me aparece aqui em casa Com esse negócio não Tá ouvindo, né? Vou falar só Vem só, viu? Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Ah, mas que esse Severino Me paga, viu? Mais uma vez Mais uma vez Eita Maria E aí, aê, seu Manel Fala, Severino Tudo bom? Tudo bem, Severino Tudo de riba, né? Tudo de riba Dinheiro aí Porque a dinheira Tá pesando no meu bolso Eu quero gastar É, menina Me diga uma coisa aí, seu Manel Qual é a bebida mais cara Que tu tem aí? Oxe, eu vou lhe ajudar agora Peraí, peraí Vem aqui, vem aqui Olha, é o seguinte Ali dentro Tem um vinho Que eu recebi De, por exemplo, 2001 Meu amigo Eu engarrafei ele Embalsamei Olha Quanto? Tá no ponto, viu? Quanto? Quanto? Pra tu, que é de casa, viu? Hã? Oitocentos conto Oitocentos conto? Mas só porque é pra tu, viu? Isso, oitocentos Oi, se vinha de 2001 2001 É de 2001 para 2021 20 anos, é isso? Xuxa, tá, meu amigo Rapaz, deve ser bom mesmo, né? Xuxa, meu amigo Oxe E quanto é a dosezinha dele? A dose é massa Que o gostinho, né? É, só a dozinha Oitenta conto Oitenta conto, é? Oitenta conto Oitenta conto Que é pra você, né? Oitenta conto Oitenta conto E aí? O que? Vai querer? Não, vou não Oxe Gente, Silvrinho O que foi? Tu não quer gastar, homem? Não, meu amigo, só pra saber mesmo Só pra saber mesmo Não, vamos começar com calma, né? Pra começar aí, tu... Tu me dá um refrigerante aí de um real O que? Refrigerante aí de um real Ai, meu Deus do céu De um real De um real Geladinho, viz Toma, Silvrinho Obrigado, obrigado Pra começar, né? Na estiveira Quer mais, rapaz? Toma no encopo, não Toma no gargalo, sabe? Tá certo Só pra... Comer alguma coisa? Vai comer? Não, vou ficar aqui só na bebidinha mesmo Tá certo Vai querer um pouquinho Não, pode tomar E aí, Silvrinho? É... Vai querer mais uma? Desceu rasgando isso Imagina Rapaz... Não, vou querer não Tá bom Vai querer agora o vinho, né? Não, vou querer vinho também não Poxa, mas tu não disse que tava com vontade de gastar, homem? Eu falei que tava com vontade, foi? Pô, palaço Mas mais vontade dá e passa, sabe? Passou Passou a vontade de gastar Quanto é que foi aí? Quanto é que foi o refrigerante de um real? Ah, é... Foi o refrigerante de um real, quanto é que foi? Um real, Silvrinho Um real É uma coincidência, né? É mesmo, né? Quanto é o refrigerante de um real, é um real Só foi bom Você é muito engraçado, né? Deu um real, né? Tá aí O que é isso aí? Ué É o dinheiro Pra pagar aí o refrigerante de um real Cem reais Pra tirar um real É, cem reais Tá reconhecendo aí, ó Nota de cem real Pra tirar um real Ô, Silvrinho, tá de brincadeira comigo, né? Silvrinho Tu tá vindo aqui com cara de palhaço aqui De brincadeira Tá tirando com a minha cara, é? Mas, rapaz, tem um mal que fazer, rapaz Pelo amor de Deus Eu tô querendo te pagar Tu quer que eu deixe no fiado pra vir pagar depois? Se quiser eu deixo Não, 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 melhor Oxi, então aí Tira meu troco aí, rapaz Ah, o cabo vai pagar Fica reclamando Cinquenta Cinco, cento, noventa, aí Noventa Noventa Dois, quatro, seis, oito Oito Nove Nove, noventa e nove Tô morrendo de rir Obrigado, viu? Até a próxima, viu? Até a próxima, Silvrinho Vai, vai, vai Vem aí, não pra Dá aquela gastada no dinheiro aí Tô morrendo de rir Noventa e nove Noventa e nove Quanto? E ainda bebi de graça Passei a perna nele Começou a esclarecer Sabe de nada, inocente Mas eu não conheci um Não, não, obrigado Valeu Opa Hoje tudo novo aqui, Silvrinho? Pera aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, rapaz Eu vim na paz aí Calma aí Olha, vou logo te avisando Eu só me dei um assunto naquele dia Porque minha mulher me explicou tudo Ela disse que provavelmente Que tu se confundiu com outra mulher, viu? Porque senão, meu amigo, viu? Não, não, senhor Pode ficar despreocupado Que eu jamais pegaria tua mulher, rapaz Oxe Não, eu sei disso Eu logo desconfiei Porque minha mulher é uma santa Mas tem um santa Que ela é conhecida como Maternas de Calcutá Pois é, pô Mas enfim Ela é uma santa mesmo Eu confundi Ela confundi com outra mulher aí Tudo aí Foi isso Acho bom mesmo E olha, vou logo avisando Aqui não tem nada de graça, não Aqui não, entendeu? Nada de graça Nadinha Nada Não, mas hoje eu vim pagar, rapaz Vou comer de graça, não Hoje eu vim pagar Então tu quer o que? Fala logo Naquele dia eu tava meio desprevenido, né? Mas agora eu tirei, sabe? Os meus seiscentos conto aí Do auxílio, né? É, aí eu Vou lascar aqui Vem cá, o que é que o senhor tem pra comer aí? Não precisa se oferecer Não Olha, pra comer aqui tem Coxinha, risola, lasanha, estrogonofe, manjericão Abóbora, pastel Tem também carne moída, carne guisada Galinha, capoeira e galinha assada Quer o que? Isso tudo, né? Isso tudo, isso tudo Muita coisa, né? É... Eu vou querer um pastel Pastel de quê? Tem pastel de quê? Rapaz, tem de carne, frango e queijo Tem de carne, frango e queijo, é? É... Me veio de carne? De carne? É Ok, peraí, só um minutinho, viu? Isso aí E bebê, você vai querer beber alguma coisa? Ó, vou logo avisando que falta água, viu? Não tem água? Não tem água Nem quente, nem fria Nem mineral, nem a torneira Ah, então eu vou querer um refrigerante De que sabor? Tu tem sabor de quê? Rapaz, aqui tem uva, limão, framboesa, morango, cola E abacato, mangaba e laranja também Ah... Vou querer um de acerola Não tem acerola não, irmão Acabou ontem Não tem acerola? Não tem Tem certeza? Absoluta Falei que acabou ontem, que acabou ontem Ah, quer dizer que acerola não? Não, já disse que não Tá, então me vê aí um... Laranja Tu quer dar garrafinha ou dois litros? É, eu vou querer garrafinha Garrafinha, né? É, garrafinha Só um minutinho Isso aqui, tem apertadinho Aqui, garrafinha, garrafinha Opa, tá aqui Cheio Aqui, ó Quer tchupo malnese, não? Não, não, tá bom aí Não gosto de incomodar, não Não, tudo bem, tudo bem Tá bom, viu? Tá bom, tá bem Tá bem geladinha, crocante E aí, Simbílio, mais alguma coisa? Estrogonofo, lasanha Não, tá bom Buxada, abóbora, manjericão Deu conta aí Rapaz, é aqui Deixa eu ver aqui Isso agora foi seis Inflação Aí IPTU, IPVA Deu oito Deu nove sessenta tudo Como é que é? Nove sessenta tudo Que roupa é esse, meu? Um salgado com refrigerante Nove sessenta? Inflação É a inflação E pra descontar daquele dia também, né? Que você, ó Você sabe muito bem, né? Que eu tô dizendo, né? Inflação meia cara Esse negócio aí, né? Vou pagar porque agora Eu tenho que eu tirei meus seiscentos reais Senão eu não ia pagar, não Toma aí Tu não tem trocado, não? Não Não, peraí Deixa eu resolver aqui Vici O que é isso aí? Isso aqui é quatro balinhas Porque a gente tá sem moeda, rapaz Não, mas peraí Eu paguei em dinheiro, não foi? Foi em dinheiro? Então eu quero meu troco em dinheiro Faz favor Pode guardar as balinhas aí Não, rapaz Porque a gente tá sem moeda Porque, ó Isso foi uma das primeiras compras do dia, rapaz A gente tá sem moeda Não, eu não quero nem saber Se você não tem aí Eu paguei em dinheiro Eu quero receber meu troco em dinheiro Não, mas calma, calma É porque a gente tá sem moeda mesmo, rapaz A gente tá sem moeda, rapaz Eu quero saber se o senhor tá sem moeda aí, rapaz Aí você fica querendo gabelar a pessoa Forçando a pessoa comprar uma coisa que a pessoa não quer Cá, desculpido e que não tem dinheiro Eu paguei Eu pago meus impostos Tudo direitinho Então eu quero o meu dinheiro Não, não, não Não, não Não, não Calma, calma Deixa eu explicar o seguinte A balinha é bom porque você, ó Guarda pra lá no almoço Depois do almoço, as pãs balinhas É, eu não vou nem dizer Onde é que eu vou enfiar essas balinhas aí, viu? Se eu não tivesse assistido, o senhor ia me vender Não ia me vender Agora fica querendo e ganar aí Eu vou ligar aí pro Procon E vou denunciar seu estabelecimento aqui Porque tá me querendo comprar uma coisa que eu não quero Tu acha que eu vou querer comprar uma balinha dessa aí? Isso é um absurdo, rapaz Pode pagar aí em dinheiro Eu quero meu troco aí, meus 40 centavos Mas, rapaz, já faz questão por 40 centavos, senhor Não deixa você ser beijo Pega essas balinhas, rapaz É assim que vai, né? De 40 centavos em 40 centavos De 10 centavos em 10 centavos Vocês vão aí enchendo aí o cofre de vocês E a gente, né não? É verdade Pois é isso aí Eu vou ligar pro Procon Para denunciar, rapaz Você vai comprar uma coisa que eu não quero É um absurdo um negócio desse, rapaz Aí se a gente paga menos, não quer receber Aí não vende pra gente quando tiver faltando Aí eles ficam questionando Ah, tá faltando 10 centavos E tal, você pode derramar Quero meu dinheiro, rapaz Eu paguei dinheiro Eu quero receber aí dinheiro Isso é absurdo Vou ligar pro Procon Eu tô avisando, hein? Obrigado, Silvio Obrigado Ô, irmão Por um acaso Eu tenho 40 centavos de moeda aí Quando você for pagar o salgadinho A gente desconta Deixa eu ver aqui Isso é um absurdo um negócio desse, rapaz Negócio de querer Nem querer pagar em balinha Eu não fiz de bala Se eu quisesse parar Eu tinha comprado bala, rapaz Pronto, Silvio Tá aqui Tá vendo aí Se a gente não reclama Aí eles vão fazendo isso com todo mundo Com todo consumidor E vão enchendo aí Porque vai ficando 10 centavos Quase no final do mês A gente tão quanto? Tão com o salário mínimo Em cima de nós Por isso que nós temos que reclamar, pô Pode deixar essas coisas fazer assim, não Todo mundo tem essa mania feita E tá fazendo Tá pensando o que, rapaz A próxima vez eu vou denunciar pro Procon Uma coisa desse É um absurdo um negócio desse, rapaz Já, segundo Já acabou, já? Já, já acabei De quando você tava aí, Silvio É, eu tô contando também, né? Diz aqui É bom que eu fui o troco Na frente do cliente Que é pra dizer Ah, me roubou Aquela coisa toda Tá bom, é Veja aí, vai Tá certinho agora? Tá certinho? Tá certinho agora aí Ô, seu tinoto O que é esse menino? O que é esse menino? Me deixa 40 centavos de bombons aí, por favor Ah, pera aí, Silvio Sério mesmo Eita, mania Ai, ai É, não Que tá ali, rapaz Se vire no print, né? Eita, meu Deus É hoje que eu tiro o dinheiro e o couro dele, rapaz Opa, seu manel E aí, seu servireno, tudo bem? E aí, tá tudo bom? Rapaz, comigo não tá bem não Não vamos aqui pra tu Oi, seu manel Mas é assim mesmo, sabe? Um dia tá bom Outro dia tá ruim E assim a gente vai levando a vida, né não, seu Seu manel Seu manel Diga assim mesmo Que sustapelo, seu manel Como é que foi que o senhor apareceu aí do lado? Não interessa não, não interessa não Mas bora, olha O seguinte é isso Vai comprar alguma coisa? Você vou comprar alguma coisa? É, não vou não Eu tô só de boa aqui hoje, sabe? Eita, senhor Não vai acreditar, senhor Eu acho que tu vai ter que comprar alguma coisa É mesmo, é assim mesmo Não, já que o senhor tá pedindo assim com tanta educação, né? Eu vou assim Vou comprar alguma coisinha aí Só pra não E pra começar logo os atendimentos 10% do garçom O senhor tá cobrando 10%? 10%, 5 reais pra ser mais preciso 5 reais pra poder o senhor me atender aqui, seu manel? Com certeza Mas isso é absurdo o negócio Isso é o que, homem? Não, isso não é absurdo não, né? Se é pra um bom atendimento, né? Com certeza A gente tem que pagar os 10% que é sempre bom, né? Com certeza Com certeza Os garçom que por consciência desse é o senhor mesmo, né? O garçom Então eu vou pagar aí, né? 10% 5 conto, né? 5 reais, 5 reais 5 conto O senhor tem quanto tirar em 10, não tem? Eita, rapaz Acabei de abrir a barraquinha Vê se meu amigo, tô sem troco Tá sem troco, né? Tô sem troco Ah, então não tem problema não, né? O senhor deixa no penduro Não, não se preocupe não Pra tudo na vida tem jeito, né? Exatamente Dá um jeitinho pra tudo, né? Tudo tem um jeito Seu Manel Ó, seu Manel Uxi, como é que ele sumiu? O que foi, sim, amigo? Como é que o senhor já apareceu aí dentro? Tava aqui fora aí agora Não, me deixa de enrolar, jovem Sim, ó Tá aqui teu troco, Luiz É, o mês 5 reais que o senhor ia me dar de troco dos 10 Que eu lhe dei pra tirar os 10% Só são 5, mamães? Tá sem moedas, sim, virinho Pra tu ver como é as coisas, né? Aí 5 reais só deu 5 bombões Rapaz, tu tá achando ruim esses 5 bombões, né? Não, tô achando não É que tá Não, mas ele tá achando ruim, né? Não, tô não É o bombãozinho em casa da mulher 5 reais, 5 bombões, rapaz, cada um só é 1 real, pelo amor Ô, Silvio, mas me diz uma coisa aí, sério mesmo Rebeber o quê? Não, eu vou beber nada não, Silvio Não vou beber nada não Tô vendo que eu disse, eu parei de beber Eu parei de beber Que coisa, rapaz Mas pensando bem Pensando bem, né? Pensando bem, né? Que a gente pode pensar, né? É, exatamente Eu vou sim Vou beber aí alguma coisa aí Vou botar uma dose de pinga aí pra mim Uma dose de pinga? É Agora, no capricho Uma dose de pinga aí Uh, tererê Três reais Três reais Três reais nessa dose? Três reais a dose Oxe, até aumentou, foi? Um minuto, posso eu mostrar isso aqui? Não, três reais até que é um preço justo Tá bom Era pra ser até mais caro, rapaz Três reais Três reais Três reais Três reais, né? Três reais, rapaz, que coisa Tira aqui, viu? Agora, não se preocupe, não Deixa com a gente Rapaz Aqui, achei Eita, rapaz Que o de hoje tá meio no braço Não, mas se virindo O senhor tá me dando o troco de novo aqui Agora foi balinha, agora é pirulito Pirulito, se virindo Pirulito, né? Mas, ô, se eu não, a matemática tá meio ruim aí, sabe assim, né? Porque foi três contas, não foi? Três contas Aí eu dei dez contas Dez contas É, pra sobrar sete 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 contas Aí o senhor me deu aqui três, gente Sem pirulito É que pirulito é mais caro, se virindo Ah, é mais caro? É, mais caro, é Sete reais É mais caro Eita, né? Troca aqui de pirulito Quem não gosta, né? É, um pirulitozinho, né? É, eu vou gostar Troca aqui de pirulito, por favor É verdade Mas, e aí, se virindo Quer animar alguma dose de pinga? Não, vou não, vou não, viu? Vou não, já me dei satisfeito já, viu? Então, se virindo, por favor, pra mim Desaparece daqui Não, já vou, já vou Não precisa pedir duas vezes, né? Eu já vou, ainda tenho uma coisa pra fazer Não, tchau, tchau É, rapaz Hoje eu lasquei servirindo Vendi meus bombons Tudo investido aí, não Ainda peguei um dinheiro, hein, bíblia Oi, ô, parceiro, manéu E aí, tudo de óbvio? Diga aí, servirindo Tá tudo na paz? Tudo na paz Tá tudo tranquilo hoje? Graças a Deus Ah, coisa boa Olha, seu manéu Hoje eu vim com vontade de gastar, viu? Vim com vontade de gastar Foi mesmo, rapaz Com certeza Mas o senhor vai cobrar os 10% não, né? Hoje eu tô de bom humor Tá de bom humor hoje, né? É, rapaz Coisão assim fica menor, né? Com certeza Pra nós poder ser atendido aí Que eu quero gastar hoje geral mesmo aqui Estribado hoje aqui, rapaz É, me diga o que é que tem mais caro aí? Rapaz, aqui tem uma dose de pinga Daquela, meu amigo É caro mesmo? Oxi, juro coringa É, juro coringa é caro mesmo? Oxi, meu amigo Tô, rapaz, estribado Mas eu vou pra começar Eu vou querer uma Heineken Uma Heineken? É, uma Heineken Porque eu tô estribado hoje Vou começar logo na Heineken É uma bem geladinha aí Bem boazinha aí, viu? Porque Com você vira em pinto Tu não se brinca não, rapaz Eu quero Heineken Eu vou gastar que sou um moleque Só o olho E aí, já está certo, rapaz Eita, rapaz Mais uma? Hã? Não, de raiva que não Agora bota aí uma dose de pinga Porque eu parei de beber Pinga? Pinga, pinga Parei de beber Mas bota uma dozinha aí De pinga aí A juro coringa? Sim, bota a pinga mesmo aí Bota pinga, pinga, pinga Pinga, pinga Pinga da braba mesmo Pinga, pinga Porque eu parei de beber hoje Sabe, parei de beber Mas hoje eu tomei assim Tá bom aí Boa, rapaz Ô, Siverino Nesse, mandou uma coisa Não é querendo desconfiar, não Mas tu tem dinheiro mesmo pra pagar? Oxe, rapaz Aqui é Siverino do Pinto com dois pés Rapaz, dinheiro comigo não é problema, não Oxe Tá dizendo, né? Tranquilo, rapaz Você tá brincando comigo Tá doido Quanto é que deu aí, Samuel? Quanto é que deu? É, quanto é que deu tudo aí Quedote de pinho, estranho, crevinho Deu 357, 350 paga 357, 350 paga? Com certeza É, 350, né? Tá certo Olha, seu manéu O senhor tem troco aí pra, né? Pra me dar aí de 400? 50 conto? É, 50 conto de troco aí Eu tô com 400 aqui só Eu tenho, pai, tenho Aí eu preciso do troco, né? Porque é 400 Cadê? Tá aí? Ah, aqui, né? Deixa eu pegar aqui Só guardar aqui Só guardar aqui, só o Siverino Certo? Só guardar aí 350 paga, né? Paga, paga sim Paga sim Certo Tá aqui Tá aqui Pera aí Opa Ponto Tá, tá aí Deixa eu ver se tá tudo aí Opa, não, não Tá faltando aqui Ô, Siverino Siverino O que foi? O que é isso aqui? Ué? É o pagamento aí, né? 350, né? Opa, tá faltando Agora sim, fechou 350 Então, sabe aqueles bombons Aquelas balinhas que o senhor tava me dando tudinho? Eu juntei, né? Aí agora eu tô aqui pagando com o senhor também aqui na mesma moeda Então, obrigado Agora eu já vou porque eu tenho umas coisinhas pra resolver Pera aí Esse negócio aqui Mas, Siverino, é esperto mesmo Meu amigo De onde é mato de cabo? Sabe de nada, inocente Dona Esses traiçoeiros Sonhos Sonhos verdadeiros Ei, tu tá apaixonado, é seu, Anel? Fala, Siverino Tranquilo contigo? Não, tá tudo bem Eu tô bem E você, como é que tá? Tô bem, tô bem Tava bom até agora, né? Ah, é Então melhorou, não foi? É, melhorou Não sabe como É, pois é Tá tudo tranquilo mesmo, rapaz Coisa boa, rapaz Mas diz aí, Siverino O que é que tu vai querer aqui hoje? O que é que eu vou querer? Hum É Tu tá me perguntando se eu vou querer alguma coisa Tem o que é de graça aí? Você tá perguntando se eu vou querer? Pô, Siverino Tu sabe que não tem nada de graça aqui Deixa as tuas bracinhas, vai Fala logo o que tu quer Ah, tem nada de graça, não? Tem nada de graça, não Pensei que não é tu É É, eu vou querer então aí uma água aí Água? Água? É, garganta seca 250 reais Como é que é? 250 reais Tu tá querendo me vender a água por 250 reais? 250 reais Isso é um absurdo um negócio desse, rapaz Se quiser Vendendo água aí, que coisa Isso é um absurdo um negócio desse Quem já se viu? Pessoal vender água? Pois é, aqui é assim, sabe? Ah, 250 250, não vou querer não Quer não? Então, e aí? Pra ficar aqui tem que consumir alguma coisa, né? Ah, tem, é? Tem Toda vez, né? Nunca pode ficar aqui só Exatamente, não pode Não pode, não pode não Dá uma esparecida aí, né? Mas, deixa eu ver Rapaz, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queira aí, rapaz Não tem Eu parei de beber, sabe? Parei de beber mesmo Ah, paraste de beber? Parei de beber, pô Ah, tu paraste de beber ou tá sem dinheiro, Siverino? Que, não sei, eu quero Me respeite, rapaz Oxe, quer se vir em pito com dois pés Que negócio de sem dinheiro, rapaz? Eu tenho dinheiro É porque eu parei mesmo de beber Deixei essa vida aí de pingunça Paraste de cerveja Pinga, paraste tudo Não foi? Não tô bebendo mais nada disso não, pô Tô querendo agora, sabe? Uma vida saudável aí E tudo aí Uma dieta e tudo Aí parei de beber mesmo aí, sabe? Então Felizmente eu queria muito consumir Mas não tem nada que me interesse aí, não Então Não vou querer nada não Então tá bom, então Eu vou Ficar tranquilo É, que é isso aí? Isso aqui é suco de maracujá Suco de maracujá, é? É Ah, rapaz Suco de maracujá é bom Esse aí eu vou querer Não, Silvio Isso aqui não é pra vender não, Silvio Não é pra vender não Como assim não é pra vender? Não, não É porque não é pra vender não Mas, mas, mas Esse é o Manel Aqui é um bar, não é? É um bar Aqui o senhor fica vendendo as coisas, não é? É, mas Esse suco aqui Inclusive Não Não Venda não Não é, mas como assim, não é? Agora eu fiquei encucado aqui Se tu tá com o bar, tá aqui com as coisas pra vender Tá o suco aí pra vender Eu não quero vender Por que que tu não quer me vender o suco? Se virar Por que que não quer me vender? Eu já tenho um negócio pra pagar com esse suco Não, não quero saber não, minha amiga Eu sou o cliente Eu tô querendo comprar Você tem a obrigação de me vender o suco Eu vou pagar Tu tá duvidando de mim? É que eu não tenho dinheiro Não é, Silvio, não é, Silvio Eu tenho dinheiro aqui pra pagar, meu amigo Eu quero é beber esse suco aí agora Porque eu me escacasquetei agora Eu quero é tomar esse suco aí Porque eu tenho dinheiro aqui pra pagar E aqui é pra vender as coisas Se é pra vender Eu quero beber o suco Eu vou ligar pra polícia Vou denunciar o suco aí Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Você vai tomar o suco Quanto é? Quanto é que é o suco? Cem reais Cem reais, Silvio Cem reais? Cem reais Pai, eu vou querer a jarra toda aí Logar de uma vez só É a jarra toda, meu Eu tô pagando Vou pagar até 200 contas Se virem no último a chance Não é melhor não Meu amigo, toma aqui, ó 200 contas E eu quero a jarra toda Porque eu sou o cliente O cliente tem sem razão Isso aí é o que manda aqui Ora Que conversa é essa, rapaz Vou tomar o suco aqui É suco de quê? De maracujá Suco de maracujá É bom pra tomar Porque eu já fiquei nervoso aqui Com esse negócio aqui Por que que tu não quer Querem me vender o suco aí Desconfiando que eu não tenho dinheiro, rapaz Eu tenho dinheiro Já paguei antecipado aí E agora eu vou tomar o suco aqui Porque eu paguei, esse suco é meu Eu vou tomar todinho Aí não vou deixar pra ninguém, rapaz Tá brincando comigo aqui, rapaz Isso é conversa, esse negócio Eita, rapaz Suco de maracujá é bom, rapaz Tá bom Esse aqui tá crocante, rapaz Oh, rapaz, tá Eita, suco bom, rapaz Tá meio quente Mas tá bom, mas tá bom Eita, rapaz Rapaz, que suco gostoso da pela, rapaz Oxê Tá achando, né, Silvio Dinheiro meio pegado Mas, seu Manoel, me diz aí, pô Mas por que que tu não tava querendo me vender o suco? Me fala a verdade aí, por quê? Por que que não tava querendo vender? Era preconceito? Era o quê? E achou que eu não tinha dinheiro? Não, não, não Negócio de dinheiro não, Silvio E era o quê? É porque ontem à noite, sabe quando foi enchar o bar? Eu esqueci de botar esse suco na geladeira, Silvio Oxê, só por isso Ele tá meio quente mesmo Mas só por isso Tu não tava querendo me vender o Não, Silvio Isso ainda não é nenhum motivo É porque o real motivo é que amanheceu cinco baratas aqui dentro Tu acredita? Do suco Como é que é? Cinco baratas só Eu ia jogar fora ele, né? Agora Mas tu Ah, não Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Fazer o quê, né? Quer mais não? Não Quero mais não Passou à vontade Passou à vontade, né? É Passou à vontade, eu Já vai, né? É Já Epa, manhinha Sabe de nada, inocente Tenta avisar, né? É Oh, parceiro, valeu Oh, Sivirini Vou colocar você no platô Que eu já tô sem paciência nenhuma, viu? Oh, você tá sem paciência? Sem paciência nenhuma Oh, você toma um suquinho de maracujá aqui Que é bom, que ajuda pra acalmar Tu senta sem paciência Ó, sem gracinha hoje, por favor, dá certo? Ah, tá, tá, tá Eu tô bem, tô tranquilo Eu também tô de boa, tô zen Olha, me diz lá o que é que tu veio fazer aqui Me diz, vai Não, eu vim fazer nada não Eu não vim estressar não Pô, eu tô de boa hoje aqui Fique tranquilo Oxê Então, Sivirini Então o que? Vai pedir alguma coisa? Tem que pedir, é? Ô, seu mané Eu tô, tô Tu não deixa o caba ficar aqui não Só o quente Que era só que Não tem que pedir alguma coisa, é? Com certeza Aqui no meu bar é assim Meu bar, minhas ordens Exploração Isso é exploração, sabe? Bora, Sivirini Bora Que eu não tô com muita paciência hoje, não Ah, então me dê aí uma Me dê uma água aí Pera aí Pera aí, pera aí Pera aí Tu não veio pra um bar Pra pedir água, não, não foi? Foi, eu tô com seda, rapaz Tô com seda Garganta seca aqui Tá sem água, tá sem água Como é que é? Tá sem água Faltou água ontem Ah, faltou? Ah, é verdade Lá em casa também faltou É, pois é É, pois é É, pois é Pois é, não tem água, não Pois é Então Então o que? Tu vai querer o que? Rapaz, assim, seu mané Tu sabe que eu parei de beber, né? Sei, sei, sei Parei de beber Eu tô mais nessa vida de beber, não Eu parei de beber, né? Não, eu sei Mas como eu tô com sede Tô com sede, né? Tô com sede aí Então bota 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 uma dose aí pra mim Uma dose, né? É Ô, ô, seu mané Antes de você botar a dose aí Me diz uma coisa Tem vela aí? Vela? Tem vela Tem vela, né? Tem Certo Então pode botar a dose aí Pode botar Tá boa, tá boa Só dá boa, né? É isso aí Eita, rapaz Que a bicha chega Desce rasgando, né? Torando aqui, rapaz Bom demais Só vendo qualidade Se vir aqui Uh Boa, rapaz Boa mesmo, viu? Mais uma Mais uma Mas ali eu conheço, seu mané Tem vela? Não tem rapaz Olha que tem, homi Tem vela, não tem? Tem vela Tem vela Então bota a dose aí Tem vela, não tem? Tem, rapaz Bota aí a dose aí, rapaz Que eu parei de beber Mas eu tô mais Valeu Eita, rapaz Boa demais, rapaz Tem vela aí? Tem vela? Tem vela Tem certeza que tem vela? Absoluto Então bota aí a dose aí, rapaz Já que tem vela Bota aí a dose aí Tá boa Tá boa Eita, lesqueira Mais uma? Coisa boa, rapaz Tem vela? Tem vela? Tenho certeza que tem vela Absoluto O Chitão capricha na outra dose aí Que eu parei de beber Mas eu tomo só pra dar uma esfriada na goela aqui Ei, rapaz Tem vela, né? Tem vela Não vou nem guardar a garrafa Vai ficar aqui comigo Eita Ah, pela Rapaz Mais um? A bicha é boa Não, não, não Eu quero mais não Que eu parei de beber, rapaz Tem vela? Sivirinho Por que diabos tem vela? Tem vela? Tem, jazzy que tem Sivirinho Sivirinho Por que tudo mais antes tem vela? Cadê a vela? Cadê a vela? Aqui a vela Aqui a vela Aqui a vela Bota outra dose aí Só pra garantir aqui Já que tem vela Então bota outra dose aí Eita, rapaz Bom demais, viu? Bom demais, vai Obrigado aí Eu já vou indo Eita, rapaz Eita, rapaz Que foi? Peraí, peraí, peraí Seis doses Mais uma vela Dá no total de 35 reais 35 reais? 35 reais Então, né? Você manda me dizer uma coisa, né? Tu se lembra Que semana passada, né? Tu falou assim Que eu escutei Que eu tava aqui Que tu falou assim Não Quem for aniversariante Não paga Aniversariante não paga Então é que eu lembro Então Hoje é meu aniversário Então eu não Não vou pagar não Mas eu me lembro também Que eu disse que Quem é aniversariante E estivesse Com os amigos Consumindo num bar O aniversariante Não pagava Peraí Pelo jeito Você não tá com nenhum amigo Aí não, né? Oxê E tu não é meu amigo? É, mal tô bebendo Não, mas é meu amigo, né? Não tá fazendo companhia? Tá aí Tu não bebeu Porque não quis Brigadão aí, viu? Vou agora lá pra cá Acender a vela Que eu toço parabéns pra mim Até mais Sabe de nada, inocente Como é que se vira Um filho de uma régua, velho? E acabou o nosso vídeo Você gostou? Então comenta aqui Deixa aqui um comentário Que eu quero saber A tua opinião Sobre o vídeo de hoje Gostou? Comenta aqui que eu vou ler E vou dar coraçãozinho Em todos os vídeos Agora, ó Compartilha esse vídeo aqui Nos grupos do WhatsApp E do Facebook Pra dar aquela moral E fortalecer o nosso canal Beleza? Aproveita e dá uma conferida Nos vídeos que tem aqui No nosso canal Se você não assistiu ainda Tá aqui umas sugestões Pra vocês aqui na tela Vai lá conferir o vídeo É isso aí, gente Obrigado pelo carinho E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau